E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um surface no tórax Isso, parecido com aquele que eu postei o vídeo Já vai assistindo o vídeo aí E aí E aí E aí Se inscreve no canal Ativa as notificações de vídeo Um abraço, falou e fui!